Quanto mais a gente faz, mas a calunha vem, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o chicote bate. Sejam sinceros comigo, não tem hora que dá vontade de parar, não tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca e ir embora. Mas diga para quem está ao seu lado, não dá para voltar, mas não. Diga para ele, aguenta mais um pouco de tempo, porque o que há de viverá e não tardará. Você é a garantia de chegar. Ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa ninguém para trás. Eu estava pregando em uma convenção, e o pastor disse o seguinte a mim, Bento, eu recebi um convite para pregar a 600 quilômetros da minha cidade. O que é que houve, pastor? Só que quando chegou o dia, eu fui no guarda-roupa, que peguei três pares de ternos para um final de semana. Aí quando eu fui fechar a mala, Deus disse, coloque o quarto, você esqueceu. E você deixou o mais bonito, coloque ele dentro, ele pôs. Foi botar o doce paro de sapato, Jesus disse, coloque o terceiro, ele pôs, sem questionar. Pegou, fechou a mala, pegou o carro e ir para a cidade. Ele disse que quando andou a 300 quilômetros, parou num posto de combustível, a diminuir a velocidade. Quando emparelhou com o posto, tinha um homem sentado na beira da pista. Aí quando ele emparelha, Deus disse, dê uma carona a este rapaz. Quando ele olhou, o homem estava podre, fedendo, cabeludo, sujo. No meu carro, levo nada. Aí Deus imprensou, ele parou, deu ré, abriu a porta de trás e colocou o homem. O homem cabisbaixo, baixou a cabeça, nem questionou, entrou, sentou quietinho lá atrás. Ele colocou o cinto no homem, o homem fedendo. Ele começou a dirigir, ligou o ar, todo o vapor para tirar o odor. Aí ele colocou o cd no cd play e cantava aquele hino. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu nas suas mãos. Ele disse que enquanto cantava, que olhava para o retrovisor, as lágrimas caíam nos olhos do homem. Mas calado. Quando ele chegou no primeiro posto da cidade, olhou para trás e disse, moço, aqui dá para o senhor ficar. Ele disse que Jesus disse, leve-o para o hotel que você vai. Ele levou. Quando o homem desceu, ele foi fazer o check-in. Aí Deus colocou no coração dele. Mande tirar a barba dele, mande cortar o cabelo dele. Ele fez e levou o homem para o apartamento. Seis e meia, o pregador tomou banho. Sete horas bonitinho, o homem sujo lá sentado. Aí ele disse, moço, eu vou pregar lá para as dez, dez e meia eu chego e a gente decida o que fazer. Está certo? O homem baixou a cabeça. Aí ele disse que Deus disse, você está pensando o quê? Aquele milhoterno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele sapato não é para você. Vista ele, calce ele, leve ele para a igreja que você vai. E ele fez o homem calado. Ele colocou o homem no carro e foi para a igreja. Quando parou no estacionamento da igreja, disse que quando o homem olhou a igreja, o homem começou a chorar e falar em línguas estranhas. Ele disse que o homem não parava de falar em mistério tremendo. Ele pegou na mão do homem e levou para a igreja. Quando chegaram na porta, o pastor no microfone parou, começou a gritar, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. A mocidade correu para a porta abraçando o homem. As irmãs entraram no mistério. O pregador largado, correu para o púlpito. Pastor, o que é que está acontecendo, pastor? O pastor pôs a mão no bolso e disse, está aqui, tua despesa falta. Precisa pregar, mas não, o congresso vai terminar hoje. O que é que aconteceu? O que tinha de acontecer já aconteceu. Mas pastor, o que é que houve? Aquele homem que chegou com você, ele construiu essa igreja. Ele ganhou as primeiras almas. Ele deu a vida dele no ministério. Chegou uma nova geração. Disse que ele estava velho demais. Tomou o lugar dele. Levantou a calúnia. Jogaram ele para fora da cidade. E a gente pensava que ele já tinha morrido. Mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus é fiel. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. O Espírito do Senhor está levantando alguém aqui em línguas e mistérios. Ele está falando conosco nesta noite. De que é que é o laço? O que é que é o laço? É pio e piente. E eu não sei. É isso aí. . . . . . . . Lembras do que eu te falei? Lembras do que eu te disse? A minha proposta ainda está de pé. Eu estou renovando os teus. Os que eu te dei para cuidar. Eu estou renovando com a chamada do meu espírito. Eu estou acendendo uma chama forte no coração desta igreja. Vidas que estavam embaixo. Eu estou tirando e estou sacudindo pelo poder da minha glória. A minha unção está tomando conta deste lugar. E o meu espírito está distribuindo tons espirituais. Eu estou fazendo coisas grandes e novas no meio do meu povo. Para que tu saiba que eu não esqueci da promessa que eu te fiz. A minha glória é derramada nesta noite no coração da minha igreja. Assim, diz o Senhor, recebam a pateose do meu espírito. Agora, 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 diz o Senhor, agora. Eu estou transformando. Amém. Amém. Vira para esse cliente que está do teu lado, se você for. Clayton, me ajuda aqui, pastor. Vira assim para esse irmão que está do teu lado, se for do mesmo certo. A não ser que seja muito íntimo, procura um. Olha para mim não, não olha para mim não, olha para ele. Vira assim, frente a frente para ele, frente a frente para ela. Vira assim, olha. E diga para ele. Não me importa. Como você chegou nesse congresso. Não me importa como você vai sair dele. Diga para ele, eu não quero nem saber. Se você está esquecido. Se as mãos estão apedrificadas. Diga a ele, se o lobo está correndo sangue. E se você não aguenta mais. Diga para ele, eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite. Pergunta a ele, qual é? Faz assim para ele, olha. É essa. É essa. É essa. É essa. É essa. É. É.